Mas antes de começarmos a cerimônia, eu gostaria de convidar cada um de vocês a refletir comigo sobre uma história de um garotinho chamado Amor. O Amor tinha um pequeno vazio no coração porque ele procurava pela paz, a tão sonhada paz. E ele sempre conversava com as pessoas e dizia, eu queria tanto conhecer a paz, eu acho que eu vou ser mais feliz quando eu tiver paz. E um dia quando ele foi para o colégio, ele chegou e ao entrar lá diante dos amiguinhos, todos esperavam com um lindo sorriso nos lábios. Então naquele dia ele soube que ele seria então completo, porque além dele ser o amor, ele encontrou a paz também. E que hoje então, através dos olhares e os sorrisos de vocês, vocês possam intrigar. Todo o amor que vocês carregam, a paz que vocês têm na alma e que vocês também recebam, né? Essa energia maravilhosa do amor, da união que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã tão especial. Boas-vindas a todos e que vocês saiam daqui levando uma experiência afetiva inesquecível, na mente, na alma, no coração de vocês. Vamos dar início então ao cortejo.